Espera um minuto nesse vídeo, porque o que eu vou te dizer é muito importante. Não passe a vida inteira tentando agradar a todos, com medo de perdê-los. Tenha medo de você se perder nesse caminho tentando agradar a quem não está se importando muito. Você passa uma vida tentando fazer as pessoas felizes, cuidando das pessoas e muitas das vezes esquece de você. Isso é admirável, mostra que você tem um amor pela outra pessoa, como o Senhor diz na palavra dele. Mas você precisa se amar também, você precisa cuidar de você, você precisa ter um pouco mais de atenção para você. Você não é qualquer um para estar desprezando você mesmo. Cuide de você primeiro, para você poder cuidar de uma outra pessoa. Não se doe e se deixe de lado, não. Isso não é bom para você. Como você vai poder cuidar de alguém se você não está bem? Esteja bem antes de você poder ajudar alguém. Não se esqueça de você nesse percurso. Não se doe demais e se deixe de lado. Você é muito importante para ser deixada de lado. Pense nisso. não se esqueça de você. Obrigado.